Olá, tudo bem com você? Neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre aprendizado, o que podemos aprender aqui no site da Senem. Então aqui tem um pouco de material educativo, então aqui mais materiais, então você entra aqui, mais material educativo e temos então algumas apostilas, aplicações de energia nuclear na saúde, tem o material inglês que tem umas ilustrações bem interessantes, então tem o material de aplicações da energia nuclear, a história, o programa de informação que também trata de assuntos, a parte básica das radiações, aí tem o material só de radiações ionizantes e um pouco de material que vai falar das aplicações, é um material infantojuvenil, então tem bastante ilustrações aí para você ter uma ideia de onde as radiações ionizantes são aplicadas. Então você pode baixar qualquer um desses materiais em PDF, ler depois, ler no seu smartphone, no seu computador e aqui você aprende sobre a energia nuclear, sobre o que é radioatividade, as aplicações, é bem interessante. Então para quem quer conhecer mais, para quem precisa de algum material para estudo, aqui é uma boa fonte. Eu vou te mostrar um outro link que você pode usar, que é aqui ó, informações técnico-científicas. Então aqui você vai ter uma biblioteca, então aqui é o centro de informações nucleares, então aqui você vai ter uma biblioteca, vai ter catálogos de normas, a memória da Senem, um pouco da história aí da Senem, tem o canal do YouTube e também tem alguns materiais da agência, então tá vendo aqui ó, Sonar Ines, esse é o material da Agência Internacional de Energia Atômica, que eu vou mostrar para você no outro vídeo, falar um pouco mais sobre a agência. Então nesse vídeo eu vou mostrar outras coisas, então, mas fica para a próxima, no nosso próximo encontro. Então aqui você tem uma série de informações, então aqui material didático, tem as mesmas apostilas, então tem algumas publicações sugeridas da agência, e aqui você pode pesquisar cada um desses links, entrar na biblioteca, ver quais são os materiais, ver o que é interessante para a sua formação. E aqui também tem alguns cursos, então você clica aqui em cursos, esses cursos estão aí em PDF, então tem os slides que você pode estudar um pouco mais sobre o curso de escrita e publicação em artigos científicos, gestão de dados e pesquisa. Então aqui você pode estudar aí, os slides estão aí para você passar por eles e estudar um pouquinho mais. Então essas são as contribuições de material de divulgação da Senem. Então fora o que a gente já aprendeu sobre alguns pontos importantes das instalações, dos profissionais, e aqui tem o material que vai falar especificamente o material didático, então bem interessante. Então tem o mesmo objetivo da Academia de Radiologia, que é divulgar e ensinar as pessoas sobre as radiações. Então espero que você tenha gostado dessa série de vídeos, deixe os seus comentários aqui abaixo do nosso vídeo, dê o like, se inscreva no nosso canal. Então se você tem assuntos de seu interesse, deixe também aqui nos comentários, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!